Agora vamos apresentar ela. Ela é bonita? Talvez. Ela é inteligente? Muito. Mas, pra eu não ficar feia nisso, eu decidi que ela vai pôr um saco na cabeça e aí ela não aparece. Então, eu vou pedir pra produção não mostrar a cara dela. Muito obrigada. Carol Navais! Oi, gente! Ai, que linda, gente! Gente, eu cheguei, eu falei, Paula, amiga, como você tá linda! Ah, para! Aí eu olhei pra você e falei assim, é, não tô. Vamos ser sinceros. Mentira, tá linda, maravilhosa. Sempre linda, sempre maravilhosa. Hoje eu vou contar uma curiosidade, que eu já contei hoje no Instagram, mas vou contar hoje. Nem eu lembrava dessa. Contar uma curiosidade, como eu conheci Carol Navais, vocês vão ficar passadas. Gente, desculpa o atraso do Quemcast de hoje, mas é que tá chovendo muito aqui na nossa região. Ela pegou um super trânsito. Seu Sidney sempre vem pontual dessa vez, coitado. Pegou um trânsito e atrasou um pouquinho, né, Carol? Hoje veio com a família toda. Mames, Bela, tá todo mundo ali na sala assistindo a gente. Carol, você liberou perguntar tudo, Fia. Tudo, amiga. O que eu não responder, pode ser que você responda na justiça. Obrigada, gente! Acabou agora o Quemcast. Muito obrigada a todos. Pra que eu fui convidar uma advogada, gente? Pois é, também. Podia ter convidado um marcineiro, uma cabeleireira. Não, fui convidar um... Carol, vamos conhecer você um pouquinho, que a gente sabe... A gente sabe que vivemos em bolhas, então tem alguma bolha que talvez ainda não te conheça, apesar de você ter muitos seguidores no Instagram. Você é uma pessoa bem conhecida e tá no ápice agora, que a gente viu você aí num Jornal Nacional da Vida. Vamos chegar lá. E me fala um pouquinho da sua história. Como que surgiu a Carol, primeira advogada, né, que eu acho que veio isso primeiro. E depois, como surgiu a Carol Celebrity. Bom, eu sou a Carol Novaes. Tenho 31 anos, sou advogada e comunicadora. Vive 18 anos da minha vida querendo ser médica. Médica? Médica. Deixa eu alinhar o seu microfone um pouquinho assim. Querendo ser médica. E um certo dia, estava em uma loja com a minha mãe. E fizeram uma propaganda enganosa. Falaram que a cada 100 reais a gente levaria um celular pré-pago. E, na verdade, era um pós-pago. Aí eu falei, vamos todo mundo pra delegação. E eu pedi pra mim me processar, porque na época eu era menor de idade. E minha mãe não sabe ler tanto e eu fazia a vista dos autos. Então eu me apaixonei pelo direito. E na época também eu estava fazendo cursinho pra medicina, que eu cheguei a prestar medicina. E eu assisti uma entrevista onde uma mãe tinha cometido o crime de furto famélico. Que é roubar comida. E eu falei, cara, imagina. Eu preciso, de alguma forma, ser efetiva na sociedade. E eu falei, vou fazer direito. Minha mãe chorou na época. Falou assim, você é uma menina tão honesta pra ser advogada. Ah, é. Porque a gente que é leiga na situação acha que o advogado vai defender. Gente, eu nunca namoraria um advogado pra você ter noção. Carol? É, é uma... Não, gente, é uma raça muito complicada. Você quer ir embora agora? Pode ir. Não, mas literalmente é uma raça muito complicada, amiga. Eu não namoraria um advogado de verdade. Por quê? Porque, primeiro, que eu também sou advogada. Advogado tem uma persuasão incrível. Advogado, por muitas das vezes, gosta de brigar. Então imagina eu discutindo com um cara. Imagina uma DR de dois advogados. Amiga, é tensão. Eu lembro que um namorado meu falava assim, para, eu não sou seu cliente. Não discute assim com miséria. Aí eu prefiro não me envolver. Mas hoje eu mudei muito. Hoje eu sou uma pessoa que é briga, briga. Não sei o que. Não, tão zen, né? Calma. É, eu sei que não. Aí, então era pra ser médica. Aí rolou isso daí. Não se tornou advogada. Foi fazer direito. Isso. Fiz direito. Criminalista ou tem criminalista, tem outros, né? Não. Aí depois é o âmbito, amiga. Aí vai em civilista e tudo mais. Aí fiz desde o meu primeiro semestre na faculdade. Eu comecei a fazer estágio. Fiz na Justiça Federal. Era vara previdenciária. Então, dali eu já via muitos casos muito absurdos. E eu tomei gosto. Aí você vai fazer na faculdade, você fala assim, primeiro eu quero ser juíza. Depois eu quero ser delegada. Depois você só quer passar na UAB, né? É muito difícil também. E me formei. Mas eu sempre tive essa coisa de querer ser artista, ter fama. E eu pedia pra minha mãe. Meu sonho de vida mesmo ainda é ser cantora. Cantora? Cantora. Cantora? Nem sabia dessa sopraeza. Amiga, sonho de vida. E eu falava, mãe, me leva no Raul Gil. Ela não. Ela tinha noção, né? Amanhã eu tô na terapia. Eu tô na terapia. Eu tô na terapia.